Cinco dicas para se devolver em um nêutro híbrido. Passo 1. Nunca entra em um lavão, em um carro ou uma caixa para se proteger para se escondê-los. Eles são bem fortes. Eles podem destruir coisas feitas de ferros. Então a única coisa que você pode se devolver com eles é entrar na garagem e fechar na porta ou se proteger em casa ou entrar debaixo da água. Passo 2. Se você encontrar um híbrido, nunca se aproxime. Eles vão ser boazinhos, porque afinal ainda vai acabar com... Passo 3. Quando o híbrido ir até você, jogue pedras na cara dele ou outras coisas bem duras. Passo 4. Se eles se perseguirem, você joga uma carne em melhos ou plantas ou outras coisas. Eles adoram carnes e se os comeriam uma comida, eles vão para conchê-los rapidinho e vão desistir e caçar vocês, quer dizer, vocês. E a por última, é o epácio 5. Se um híbrido ir atrás de você e você se der de cara com outro híbrido, danostica qualquer híbrido. Porque se você for mexer o carro, eles vão ser os seus paus servos para a jornada. E eles vão te proteger de tudo. É sério, tudo mesmo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Tchau, tchau.